Eu tinha 5 anos de idade e até mesmo com essa idade me deixou assim louco, eu ouvi um som diferente. Foi na casa dos meus pais, em Macie, onde eu nasci, e apareceu Orfeu Negro, em francês o filme é Orfeu Negro. Aqui eu acho que é Orfeu do Carnaval, da Conceição, alguma coisa assim. Eu vi aquelas músicas lindas e eu pensei assim, eu já ouvi esse som em algum lugar antes. A sensação que eu tive é que eu já conhecia esse som. E daí eu conheci o Tom Jobim, o Vinícius, o Pergunta Depois, o que estava escrito no letreiro, para ver quais eram os nomes. Eu tinha 5 anos. A idade que você reconhece nesse som? Bom, eu sempre digo que tem o Antes e Depois, quando a gente não sabe nada e que vai ouvindo, que é a pergunta que você está me fazendo. A sensação eu acho até tão boa quanto depois, porque é tudo misterioso, a gente não consegue dar nome a nada, explicar nada. Só vem e fica e a sensação é fantástica, fantástica. Agora, depois que a gente sabe, que aprende, que ali tem um acorde que combina com aquela nota, com aquela melodia, tira um pouco do barato do mistério, mas é muito bom também. Eu diria que a releitura, a gente pode chamar disso de releitura, eu associaria, assim que fala, eu me sinto mais por dentro da música, fazer parte da música, pelo fato de saber e entender o que está se passando. Reconhece isso também? Eu diria, eu acho que é a mesma coisa, só que um tem um coração brasileiro e o outro tem um coração norte-americano, então é muito parecido. As harmonias são iguais, as melodias muito parecidas, só mudam o ritmo, mas é muito parecido. O primeiro instrumento oficial, sim, mas eu sempre fiquei brincando com o piano, onde eu fui criado depois, que eu não fiquei morando com meus pais, onde eu ouvi o filme, foi com meus pais, depois eu morei em outro lugar. E lá tinha um piano, dentro de um quarto abandonado, desafinado, eu vivia naquele quarto, tentando tirar um som. Então, eu diria que o meu primeiro instrumento foi esse, foi aquele piano desafinado e depois eu aprendi o saxofone, que até hoje é meu instrumento oficial. Formal, eu me formei no conservatório na França, eu fiz o saxofone clássico, até justamente depois reencontrar a música brasileira e falar, eu não quero mais fazer música clássica, quero ouvir, mas fazer, não, eu quero fazer música brasileira. Não, eu na realidade, é maravilhosa a pergunta, porque muita gente me coloca, às vezes, me rotula de jazzista, ou de bebop man, eu falo, não, não, eu sou bebopero, eu sou pipoqueiro, faço proque excelente em casa, se quiser provar. Mas eu não tenho nada, eu gosto de tudo, tudo quanto é estilo, assim, eu acho que, como diz, não sei se foi o Hermeto ou o Tom Jobim, só tenho dois tipos de música, burra a unha, não acredito que tenha, sabe, eu gosto de todos os estilos, eu tento fazer o que vem direto pra mim, daí passo, não passo, mas eu acho que tem a ver com samba, às vezes tem a ver com jazz, às vezes tem a ver com balada, até música francesa popular, pode ser, sou muito influenciado por tudo quanto é estilo. Música